503, se marcar tamo invadindo 503, se marcar tamo invadindo Vila São Luís, beira-mata destruindo Vila São Luís, beira-mata destruindo Vila São Luís, beira-mata destruindo 503, 503, 503 503, se marcar tamo invadindo Vila São Luís, Vila São Luís, beira-mata destruindo Vila São Luís, beira-mata destruindo Vila São Luís, beira-mata destruindo